Conta pra mim, Alexandre, o que vocês estão vendendo mais aqui? Pension 100, Pension 33, impressora, de tudo a gente vende aqui. Então, tá vendendo bastante? É. Continua com sucesso? Com muito. E aqui eles fazem o seguinte, ó, aquele atendimento de primeira, você chega aqui, qual é a melhor configuração? Eu vou utilizar pro escritório, eu vou utilizar em casa, ou então as crianças, eles dão toda a indicação pra você comprar a configuração que você precisa e pra sua necessidade, tá? E preço, eles estão dividindo em 19 parcelas. Agora, me fala uma coisa, ó, se eu quiser fazer menos numa condição especial, como é que vocês fazem? É, dá uma ligadinha pra gente, a gente tem, a gente pode fazer, vamos conversar. Então, venham pra cá, conversa, você vai fazer um grande negócio aqui na Comercial Master. Garantia de quanto tempo? 3 anos da CPU, 1 ano do monitor e 10 anos de assistência técnica aqui. 10 anos de assistência técnica aqui, um trabalho muito bom que os meninos estão fazendo, viu gente? HP Gasquiet, 680C na promoção dessa semana, vamos lá, um precinho? 480 reais à vista, com 1 ano de garantia, em manual em português e o carro. 480 reais à vista, um bom preço. Agora tem mais, um 586, esse que ele falou que tá vendendo bastante, 133. Com 8 MB de memória, HD de 1.3, monitor superveja, cola 0.28, drive de 1.44, por 1 mais 18 de 83 reais. Opa, legal, hein? 83 reais, aqui na promoção 586. Agora o Pentium 100. Pentium 100, com 8 MB de memória RAM, HD de 1.3, drive de 0.44, monitor superveja, cola 0.28, isso por 1 mais 18 de 98 reais. 98 reais, tudo na ponta da língua, né, Alexandre? Agora você quer comprar um Pentium 100 só que com kit multimídia de óculos pela velocidade, vai aí, o ação saindo por quanto? O ação, 1 mais 18 de 128 reais. De 128 reais, brindes, quais são? É, mouse, pé de mouse e jogo de capa. E o jogo de capa pra proteger o seu equipamento. Vem pra cá, eles têm os softwares educativos, aplicativos, têm os games também, você vai fazer um grande negócio aqui na Comercial Master. Tem o quê? Tem surpresa ainda? Vai dar o quê que é? Hoje a gente vai dar pra você, né, comprar de qualquer impressora, o MaxiCard. Então pega aí, por favor, o MaxiCard pra eu mostrar aqui. MaxiCard 300 cartões. Esse aqui, ó, o liso branco, pra 300 cartões, você ganha de presente aqui na Comercial Master. A promoção vai até sábado, segunda, sexta das 9h às 18h, sábado das 9h às 15h. Siqueira Bueno, 1.609, na Moca. Telefone, Alexandre. 2-9-1-11-33. Comercial Master. Vamos ver já.